M.O. 2020 está apresentado e é nominado na Ampá, M.O. Cantica. Moro bom dia, Baibuchi, Trop e Grego. Sentimento, Bairet Kalash. Maradona, Bairet Kalash. Rain and Wear, Baibuchi e Shandy. Yo, aqui é Dion, a.k.a. Flaco, presentando Cantica de Aña e Gana Dota. Rech Kalash, Sentimento. Bom ensaiar a ver Aña, que é coisa bastante estranha do mundo de música de hoje vires, pero nosusigipuša, siges subo best. Bom, bom dario. Bless up. Tebas a Nigga Rich. Me kere bisabasam bakumis a Danki. Danki paturė nu ka fotapami. Danki na tu me suportus. No, bisabas around Korsau, Aruba, Bonairu, su sansaka, pagu, tebas a nes y e tipikonaki posibil. Es keresir. Lávam para todos os suportos, então, que me premei não com a Gana Segui puxa sentimentos, segui puxa Maradona De resto, não fiz Maradona, então, me travo Então, eu vou sacar, porque eu acho que é bom, mas lávam para todos os suportos Então, eu vou falar, lávam para todos os suportos